Foi após uma denúncia feita a policiais militares do Pelotão de Marmeleiro no final da tarde do domingo. Segundo o que foi informado, havia uma movimentação estranha na zona rural do município. Os policiais foram até o local e encontraram uma caminhonete e uma moto. Dois homens tentaram fugir ao perceber a presença da polícia. No carro foram encontrados diversos maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os dois suspeitos de 33 e 20 anos já tinham passagens pela polícia por posse de arma de fogo e envolvimento com o contrabando de cigarros e drogas. Eles foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel.